Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas E passou poucos ciclos desde o último episódio, eu não fiz praticamente nada, eu só lancei o foguete Começou aqui a abastecer o foguete aqui, infelizmente ainda está acontecendo bug aqui do autocoletor ficar funcionando o tempo inteiro aqui Vamos ter que desabilitar ele manualmente, senão ele vai acabar quebrando por calor aqui Porque ele não para de funcionar, ele está gastando eletricidade e não para de ficar carregando ali Ficar entregando 11 gramas ali, isso é um bug antigo já e eles não consertaram ainda Eu lancei o foguete, mas tem um detalhe, eu ainda não coloquei aqui o detector Senão o foguete vai voltar quebrando aqui o sistema todo Então aqui é simples, só colocar o detector aqui, ligar ele no sistema das portas Nesse mesmo sistema aqui, eu vou trocar esse cabo aqui para cabo de aço Porque ele está quebrando aqui E deixa eu ver E fechar a parte superior Pronto, aqui é só isso Ah tá, faltou energia Pronto, aqui é só isso Para detectar aquele aqui vamos selecionar o foguete Que é o velho Netuno Já tomei uma pancada aqui de chuva de meteoro Vamos acelerar essa construção aqui para não ficar caindo o meteoro aqui Tá, beleza, essa parte aqui é só isso Agora é só esperar o foguete retornar com o material De pesquisa no mapa estelar Vamos continuar pesquisando até a brecha Depois a gente volta pesquisando o que faltar Vou analisar isso aqui Aqui está tudo certo, deu tudo certo, está tudo funcionando Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui é isso mesmo Aqui também, vamos dar uma mexida na base aqui Porque eu vou querer mexer com os trajes de voo, tá Eu vou ir para os trajes de voo Vou mexer lá no espaço para os trajes de voo Vamos ver como é que o jogo vai se comportar O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar essa área aqui Até aqui? Pode ser Aqui eu vou pegar cabo de cobre aqui Já vou construir esse restante para cá Deixa eu ver se aqui está bom Acho que aqui está bom Por quê? Porque aqui eu quero duas saídas de tubulação Cadê? Aqui, estação de lançamento Vamos trabalhar aqui com duas estações Vou deixar um espaço no meio Colocar uma decoração Não vai adiantar nada para decoração aqui Não tem nada a ver Vou colocar uma do lado da outra Aqui a gente consegue fazer oito lançamentos De uma vez A gente consegue fazer oito lançamentos de uma vez Então A gente vai trabalhar no mínimo com oito trajes O que eu estou pretendendo fazer? Eu estou pretendendo Que os duplicantes que vão acessar esses trajes aqui Eles Deixa eu ver Eles não façam coleta de material Porque senão eles ficam acessando o espaço lá para pegar a migalha E aí perde um tempão do caramba Eu vou fazer o seguinte Eu deixei dois blocos aqui no meio Aqui eu tenho acesso direto para o espaço Ainda estou derramando água aqui Tem que esperar que tem muita água escorrendo aqui ainda Nem tanto Já já acaba Aí eu posso continuar aqui com o meu projeto Eu vou subir Passar por aqui pelo lado da estação Seria aqui Minha subida Para eu ficar logo abaixo da Não, não, na verdade não Na verdade eu vou subir aqui em linha reta Cadê? Vamos interligar esses Esses tubos aqui Caramba, se eu desse mais um espaço Eu poderia ligar no meio, né? Tirar isso aqui Olha o caramba Fiz no mesmo lugar Agora tá bom Agora os duplicantes estão vindo rapidinho trabalhar Certo? E com isso eu vou finalizar Fazendo a tubulação Minha reta Lá para cima Nossa, mas bateu certinho na escada ali Até o espaço Até se esconder aqui Deixa eu cancelar aqui Por enquanto Nós vamos furar ali tudo Isso aqui sai Peraí, não dá para construir Só da escada Direto Não, só o adaptador Ah, beleza Tá energizado Tá tudo certo aqui Esse duplicante ficou preso Parabéns Abrir aqui Abrir aqui E abrir aqui Então aqui eu vou trabalhar com os trajes a jato Pelo menos oito Então vamos iniciar aqui uma produçãozinha Cadê? Tá aqui Traje a jato Oito Vai faltar petróleo Eu vou esvaziar esse cano aqui Mas quem esvaziava o cano para mim Era o Codex Vamos ver alguém que chegou agora há pouco Para esvaziar cano Pode ser o Hammerson Pode ser o Hammerson A gente tem alguém preso Eu liberei você já Fechar aqui de volta E assim que fechar aqui Eu posso abrir aqui Para os duplicantes acessarem pela base Isso aqui vai ficar bom Vai ficar legal Isso aqui é outra saída de acesso Para levar oxigênio para lá Eu não quero usar a tubulação do oxilito Acho que eu vou fechar aqui E vou colocar mais uma bomba aqui Ainda tem espaço para pôr bomba aqui Então vou fechar esse buraco aqui Vou abrir esses dois E vou pôr mais uma bomba aqui Para puxar oxigênio Essa bomba vai puxar oxigênio Daqui para cá Pera aí Deixa eu só medir aqui Estação Aqui um ponto do Trajajato Pode ser de cobre mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ainda sobrou espaço ainda Isso vai trazer oxigênio Já está tudo ligado na eletricidade Padrão Já não tem mais acesso por aqui Vamos abrir aqui Faltou um poste de descida aqui Do outro lado Assim é melhor Aqui ó Vou desconstruir aqui Desconstruir aqui E agora eu consigo pôr uma bomba aqui E eu posso ligar nesse fio aqui mesmo Tá muito bom agora Os duplicantes estão muito, muito ágios agora Aí tudo certinho Ok Quanto falta para o foguete voltar? 2,3 ciclos Caramba Acabou a água aqui ainda Se eu fechar Aqui Os duplicantes vão perder acesso Droga Vou deixar a água ir vazando lá Na verdade eu vou virar isso aqui Para o lado de lá E aí eu preciso da estação para eles retornarem O cabo de alta tensão Pode ser construído por dentro disso aqui Não lembro Pode Tem que ser 3 de altura Então é aqui o correto Deixar aqui Faltou o adaptador Tá faltando muito aço Tá faltando muito aço Quase que eu fiz besteira Beleza O importante é que a água está vazando para lá Por que que essa água fez barriga aqui? Tem salmoura aqui, né? Não, tem água E aqui mais duas estações de lançamento Já devidamente ligadas Mas não Não, não está Pronto Com isso eu consigo Acredito eu que consigo Fazer boa parte do que eu estou querendo fazer aqui Lembrando que se tiver para liberar o traje somente com vaga Não tem problema Eles não colocam o traje no chão Então eles não vão jogar o traje a jato aqui no chão Porque aqui está para remover somente com vagas Então não tem como eles virem para cá com o traje Nem nessa saída E nem nessa outra aqui Então não tem como eles saírem por lá com o traje a jato E voltar para cá Tá ali sempre E tem que voltar para a estação que eles saíram lá Vou secar isso aqui E vamos começar a entregar os trajes Bom, a gente já achou fullerano Já sabem em que Asteróide que está Só falta iniciar o processo agora, né Só que eu não tenho aço Nada Nada O aço está todo já Tem 400kg De 33kg Alocado para a trefe Então Não tem nada Por enquanto Ah, droga Droga, droga, droga Pegou bem na lateralzinha aqui Nossa Ah, tá Eles não terminaram de construir aqui Não deu tempo de terminar a construção Pior que aqui não tem jeito Vou ter que desconstruir Porque ele já passou da temperatura Vai virar atrás Quanto falta para o foguete voltar Tá pouco Ah, e trazer o petróleo para cá agora, né Meu petróleo passa por aqui, ó Tem um cano de subida de petróleo aqui Vamos ver onde a gente pode puxar esse cano direto para lá Se tem alguma Alguma coisa que vai me impedir aqui no meio do caminho Esse cano aqui eu vou desconstruir Passo por aqui Passo por aqui E passo por aqui Só de uma ponte aqui Também não passa mais nada aqui, né Três canos um ao lado do outro Estes canos aqui Desconstrói E aqui eu vou ter petróleo Tranquilo Como é líquido não tem problema Pode alimentar da frente De trás para frente, tá É o gás que é mais chato Você colocar da frente Mas já está abastecendo ali, ó Será que ele foi secar aqui? Acho que não, né Líquido Petróleo Não tem nada Tem que colocar a prioridade 10 aqui mesmo Ok Eu estava pensando em dar uma ousada nesse etanol aqui, mano Já que eu estou produzindo Será que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sala de energia aqui, ó Um, dois, três, quatro Vou fazer uma sala de energia aqui, ó Vamos ver quanto cabe aqui Viradora petróleo Pode ser de amalguma de ouro Não vai esquentar, não Um, dois, três, quatro, cinco, seis Acho que cabe sete, né Mas vai torrar tão rápido isso aqui Que eu não vou nem ver esse etanol aí Sete Mais um espaço ali Quanto dá isso aqui de tamanho? 92 É isso mesmo Uma estação de controle Pode ser de ouro também Mas eu acho que eu vou trocar o bloco Eu quero que a água passe pelo chão Eu quero que essa água pingue no chão, sim Vamos isolar Até aqui O que eu vou fazer aqui? Acho que eu vou puxar o cabo potente daqui Acho que eu vou fazer aqui Eu vou adaptar aqui, ó Vou fazer uma adaptação aqui E puxar Isso, só tem três toneladas Vai acabar o cobre Vou dar pra ferro Vou colocar aqui, ó Vou pôr um adaptador aqui Aqui eu põe outro adaptador E esse sistema fica fechado Então o que eu vou fazer? Eu vou desconstruir esse bloco Porque aqui eu vou aproveitar esse airlock Porque aqui vai lotar de dióxido de carbono Então o jogo airlock aqui já tá feito Não vai jogar nunca aqui Porque é petróleo O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que isolar isso aqui E vou isolar isso aqui também Vou fazer um mini reservatório aqui Vamos construir essa porta E fechar essa parte aqui Então eu já sei o que eu vou fazer aqui Tem alguém preso Tá bom já, Hammers Quanto você conseguiu aí de petróleo? 530 quilos Dá pra fazer 20 trajes Tá o suficiente Não, 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 não Negativo Pode sair daí Vocês dois Você mijou Mano, você mijou no álcool, Codex Você tá de sacanagem comigo Não acredito nisso O cara mijou no álcool, mano Aqui eu vou pôr um adaptador Vamos usar esse etanol aí Demorou já Vou fechar aqui E faltou um adaptador aqui também Tá, o adaptador ele pode passar assim Tá, o cabo normal pode passar por dentro do adaptador Não tem problema Acho que aqui deu bom Tudo certo aqui Já tá enchendo os trajes Aqui também já tá tudo certo Meio lento só, né Não tá vindo um quilo Tá vindo 500 gramas Mas é o suficiente Até que demora Porque é a primeira vez que vai encher Vou secar aqui o que falta E tem que colocar aqui também Somente com vagas Na remoção aqui Somente com vagas Eu tenho que desabilitar isso aqui Porque senão eles não vão vir aqui Pra terminar as construções Ficou preso de novo Certo? Já vamos pôr a bomba aqui O ideal que seja de amálguma de ouro Nossa, mas vai drenar esse álcool aqui, mano Você não vai nem ver Como é bom você mandar os duplicantes Construir as coisas E eles construírem, né Nossa, durante a live Tava muito ruim Porque O que aconteceu aqui, mano? Não deu tempo do foguete Ah, não deu tempo Eles não consertaram aqui Nossa, zoou meu axilito Zoou tudo aqui Peraí Não era pra esse Por que que isso aqui caiu aqui, mano? Não, não Tem uma coisa errada Só se eu Veio assim, né É Veio na diagonal Ô, droga Tá, beleza Mas meu axilito tá aqui ainda Vou desconstruir esse coletor aqui Fazer outro, né Agora eu tenho aço 83 quilos Não dá pra nada Como é que tá as pesquisas? Deixa eu ver aqui Se já tá perto do combustível criogênico Ah, já começou a pesquisa Só que eles conseguem É 300, né Não, 250 por viagem É São mais duas viagens, eu acho Fora que eu já fiz agora São mais duas viagens Cadê? Eu tenho 170 quilos de cal, mano Por que que tá demorando tanto Pra executar isso aqui? Fazer aço Prioridade 9 Tudo certo E aí, por que que tá enrolando tanto? Tá entupida a saída? Não Saída não está entupida Aguardando materiais Opa Peraí Que tá faltando Nada Tem cal Tem tudo Vamos fazer um Armazenador aqui Pra trazer o cal Direto pra cá Perfeito Aqui tá tudo certo Ó, já chegaram de trás aqui Então tá tudo certo também Desconstruir esse bloco Vamos meter aqui uns Postes de bombeiro Aqui também Então O que que vai acontecer aqui? Essa água vai escorrer pra cá, né Então aqui tem que ser bloco de malha E ela vai escorrer pra cá de volta Sabe o que que era interessante? Eu colocar Esse destilador de etanol aqui, né Então Porque já que é pra encher de dióxido de carbono Entrei com um bloquinho aqui Pra dar uma segurada nessa água E aqui virou um reservatório Eu põe uma bomba aqui pra puxar essa água poluída Direto pra Pra cá, né Pro pinheiro Pra continuar a produção de madeira E continuar gerando Poké casco E continuar gerando aço Boa Perfeito Isso aqui demora pra construir, viu Geradora, petróleo Nossa Nossa Um tempo de construção enorme Se o duplicante não for especializado em construção Mano É demorado, viu Bom, então se aqui eu vou puxar a água Então já vamos fazer uma automaçãozinha aqui Pra não ficar gastando à toa, né Uma bomba aqui Automaçãozinha padrão Pra não ficar puxando gramas de Determinado recurso Dois sensores E cabos Pode ser de ferro Você liga aqui Você liga aqui E você liga aqui Eu vou copiar essa automação Copiar aqui Automação E vou colar aqui Fazer a mesma coisa aqui Porque esse álcool aqui vai acabar Não tem jeito Não vai ter como manter esse álcool, não E aí eu acho que eu vou colocar aqui Sei lá, uns dois destiladores de etanol Acabei três Mas eu não vou conseguir usar os três Nem ferrando Mas deixa aí Nunca se sabe Aí vou produzir dióxido de carbono aqui Vou produzir dióxido de carbono aqui E pra finalizar Um removedor de carbono, né Pra gerar mais água poluída Só que eu não posso mandar água Fervendo pra cá, né Que agora a água sai Na mesma temperatura que entra Ah, faltou a automação aqui Já ia esquecendo Tá vendo? A parte importantíssima Que não começa a gastar energia à toa Vamos pôr uma bateria aqui de ouro Pra aguentar uma temperatura maior Já tá ligado na energia E automação Aí fica filezinho Pronto Pra não dar problema De ficar gastando energia à toa Fecha tudo com uma escotilha E GG Temos mais uma fonte de energia na base Faltou só O que que eu poderia fazer aqui? Não Acho que eu vou tirar isso aqui Na verdade Vou colocar aqui Sabe o que, mano? Vou colocar Geradora gás natural Cancela isso aqui Cancela isso aqui Desconstrói isso aqui Eu tenho fumarola de gás natural E tenho gás natural sobrando já, mano Aqui pode usar ferro Que eu tenho vulcão O que que eu posso fazer aqui? Deixa eu pensar Energia Eu tenho que fechar Com uma porta aqui Não tem jeito Eu poderia pôr aqui Mas aí ia faltar espaço, né? Só se eu colocasse menos geradores Caramba, eu teria que descer Mais um espaço aqui, mano Pra ficar legal Se eu descer mais um espaço O duplicante consegue passar por aqui Vai ficar meio estranho Mas vai me ajudar Porque aí o reservatório Vai ficar aqui Essa água vai passar por aqui Vai descer Vai passar pelos outros geradores E vai finalizar aqui, ó Nesse reservatório Deixa eu só conferir Se eles conseguem passar aqui Eles tem que passar, né? Consegue É minha única saída aqui Quer dizer É minha única saída Pros trajes, né? Liga aqui De volta Será que eles terminaram aqui? Acho que eu perdi Todo o meu axilito, né, mano? Será? Interessante seria Eles virem consertar isso aqui, né? Caindo tudo Mimimim aqui Caindo tudo Os meteoros Passando direto Vamos lá Logística Coletor aqui E aí? Agora lascou Não tenho nada de aço Eu acho que Zoou meu esquema aqui, hein? Tem quanto aqui Nossa, olha como vai Caramba, detonou Aí, tá pegando 11 gramas Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Aguardando entrega 11 gramas Não faz sentido nenhum Tudo errado Muitos zoados Muito zoados Muito zoado Muito zoado Ok, quando eles chegarem aqui Vão iniciar O processo aqui De limpeza, né? Pelo menos até aqui Pra começar Acabou a água aqui Ou até aqui Enfim Aqui, mano Deixa eu desconstruir aqui Estruturas Isso aqui vai descer Mais um bloco Aí conseguiu desconstruir Através da parede Aqui, vocês viram isso? Ninja Israel foi ninja Onde eu posso ligar Essa bomba aqui? Pode ser aqui mesmo Ok, essa bateria aqui Vamos manter o mesmo ritmo 85 para 20 Essa bomba vem pra cá E vamos copiar Essa automação aqui Faltou os dois sensores ali embaixo E aqui eu vou fazer Geradores a gás natural Já que eu tenho Uma fumarola pra usar Bom, é isso aí Já deu pra ter uma ideia Mais ou menos Do que eu tô pretendendo fazer Provavelmente Eu vou fazer A minha área de geração De oxigênio e hidrogênio líquido Aqui Nesse meio aqui Provavelmente Tá, vou fazer no vácuo A gente se vê no próximo episódio Valeu Ó, tá bugado aqui Essa porcaria Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo